E essa é a saída da torcida do Flamengo aqui do Maracanã Após um chocolate hat-trick do Pedrão, meu amigo Como é que foi esse jogão de bola? É a primeira vez aqui no Maraca, tá ligado? Cara, é a sensação Pô, emocionante, vou guardar pro resto da minha vida Eu te amo, Flamengo Legal, irmão Tamo junto Fala aí, irmão, qual foi a emoção do Flamengo jogando hoje? Ah, cara, foi incrível, mano Foi incrível, muito bom Porra, melhor jogo meu do Flamengo Ô, Pedro Aulas, né? Porra, três gols do Pedro Pedro era a seleção, cara Ah, moleque Valeu, valeu Valeu, tamo junto Nunca vi no Maracanã e perdi Nunca vi no Maracanã e perdi É isso aí Fala comigo É, o Flamengo jogou muito bem E no próximo jogo vai jogar muito O Flamengo goleou o Bragantino de 4x1 E vamos seguir em frente Que no próximo jogo a gente pode ganhar outra de goleada É isso aí, valeu Fala aí Eu acho que o Flamengo joga muito bem E que muito parabéns, Pedro Que se fosse domingo amanhã Ele ia ter que pedir música no Fantástico É isso aí, valeu, valeu Opa, vamos lá Eu sou a única brasileira do Maracanã Eu, eu sou a única Fica aqui, aqui, ó Eu sou a única brasileira do Maracanã Eu, eu sou a única Eu, eu sou a única Eu, eu, eu Rumo ao 3 da Libertadores É, é, é nóis Esquece, porra Esquece É tudo nosso É tudo, é tudo Esquece, Cantagal, tamo junto Tamo junto Paraíba, tamo junto MDB Flamô E aí, valeu Valeu, compadre Teu nome é? Leonardo Leonardo Vamos chegar mais perto da câmera Que aí Que que foi isso aqui no Maracanã hoje, Leonardo? Ah, foi uma loucura, né A torcida veio Quem é flamenguista de verdade Veio hoje Porque apoiar o Flamengo Nas horas boas É fácil, né Apoiar o Flamengo Quando o time precisa é difícil, né Quem veio aqui hoje Quem veio hoje É o meu de verdade Pra apoiar Pra ver o time ganhar de 4x1 E, porra Festa hoje E não foi só Fora o Biden, né Foi show Gabigol Perdeu Fez E Pedro deu Aula, irmão É o que eu falo sempre O Gabigol Você não pode criticar ele Porque ele sempre vai te provar o contrário Ele é aquela pessoa Que você critica Ele vem E te retrai Ele é o cara que Não pode criticar A qualquer momento ele pode marcar O Gabigol É a cara do Flamengo A cara do Robo Nego É o Gabigol Valeu, tamo junto Manda um recado pra alguém Aproveita pra voz aí Sabrina, tchau, meu amor A gente vai casar Ae, Guayaquil no cartão clonado Já era, esquece, porra É jovem, valeu Estamos juntos É jovem, Guayaquil Libertadores, toma do Brasil Libertadores, toma é Liberdade pra torcer Liberdade 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 O que é da seleção Liberdade pra torcer Anistia, porra Isso é a torcida do Flamengo É alegria É apoiar o time em qualquer momento O Flamengo é isso Como é que foi esse jogão hoje? Porra, foi maravilhoso Olha só, trouxe o meu filho aqui pela primeira vez no Maracanã O Miguel, ele tá aí, ó Tá bêbado com os gols do Pedro? Caramba, tá bêbado com os gols do Pedro? Caramba, tá bêbado com os gols do Pedro? Caramba, pegou 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 Ela é da zona sul, sou criado rúco Ela fala que me ama, mas não me engano Eu tô com o Diogo aqui, primeira vez no Maracanã Diogo, qual é a emoção, irmão? Muita emoção, sabe por quê? Eu tenho 35 anos de idade, entendeu? É minha primeira vez aqui no Maracanã Realizando o meu sonho aqui ver o jogo do Miguel Então vou te realizar outro sonho Pedro, chega aqui, Pedro Tu fez três gols, ok, irmão? É, é, é É, aulas, 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 aulas Eu não vou nem falar nada não Toma esse microfone que hoje você merece tudo, irmão Tá maluco, é três, pô, leva a bola pra casa Até esquece, pô Pedro na área Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, Pedro Ai, Pedro É, Pedro, é a minha primeira vez no Maracanã Manda um abraço com a Flá Aliança, Pedro Fala, rapaziada da Flá Aliança aí Passando aí pra mandar um grande abraço, hein Tamo junto, ô É, o Bravo Pô, show, cara Pera aí, pera aí, pera aí Segura aqui, segura Pô, que isso aí já Ó, o Vidal Vidal meteu a bola hoje, sensacional, Vidal Puleiro não pegou, Vidal O tapa é diferenciado, ele pegou na sorte Tacou a luva Caraca, sensacional Ó aqui Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro A voz A voz do torcedor A voz do torcedor A voz do torcedor